Fala, TT. Esclarece pra nós aí como funciona esse PC no bootcamp. Levou do Brasil? Já tinha na casa? Tem um mano coreano que ele organiza, ele ajuda a galera a fazer bootcamp e tal. Aí ele... a galera pega a casa, o lugar, ele leva os PC e faz o setup e tal. Vai correr ainda? Vou. Só que se eu for correr mais tarde. Arrumar o MMR? Não, tô jogando naquela conta mesmo. Vambora, subi na marra. Mudou de casa. Essa aí tem luz. O cara pegou se vir contra a Draven, mano. Cara, esses malucos querem se amassar, do deado. Ele deve estar... será que ele tá perguntando aqui? O cara deve estar perguntando o que ele quer. Pode ser real, meu mano. Sério, pro cara pegar se vir contra a Draven, tu acha que ele sabe o que está fazendo da vida dele? Esse boneco aqui é um... Estraga prazeres, tá? Na Coreia, não. Esse boneco estraga prazeres, que não tem counter. Se eu sou o único fidado do time... Contra uma vai... Pode complicar. ZeroLol mandou três reais. Salve, pai. Acha que o bootcamp se paga? A solokeui realmente diferente ou muito superestimada? Com certeza se paga, mano. Com certeza. Se você estiver no foco, com o pensamento certo, com as... Com as ideias certas, com tudo alinhado, com certeza tu faz se pagar, mano. Mas fazer por fazer... Pode derreter, muito fácil. Mano, e tipo, não tem um ban de Draven, tá ligado? Não tem uma gracinha do cara assistindo a live ali... No draft, pelo menos, cara, o pai tá na fila. E ban e Draven, tá ligado? No elo mais alto vai ter uns cara que vai abrir lá o DeepLol, vai ver que... É pro, não sei o que, vai... E rola ghost, tá ligado? Quando eu subir mais de elo, talvez eu vou ter que botar delay. Mas... Subzinho pra fortalecer. Te acompanho desde sempre. TMJ, pai, melhor que três. Ninguém vai saber que sou eu, tá ligado? Ah, mano, eu não vou de clean só por causa da hell, mano. Eu vou dar dodge no QD, é lá. Exauste? Rio, Renata. Exauste não precisa, pô. É CV. Boa sorte aí, pai. TMJ. Bora. Ah, eu tenho galho e vai no time. Gosto. Mas contra a Silas de novo. Manuela Galval mandou cinco reais. Aumenta o seu microfone, pai. Tá muito baixo, TMJ. Sou muito o seu tan. Ah, meu Tânia. É. Ah, olha o mosquito, cara. Zé Teutônio mandou três reais. Matei, filha da puta. O reflexo tá em dia, pô. Volta no Prime S2. Eu vou te fuder. Eu vou botar até fusquirinha aqui nessa merda, ó. Ó, olha esse filha da puta aqui, ó. Ó, 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 ó lá. Ficou fudido. Quais são as suas expectativas para 2025? Pode me chamar de Jack Chan, filha da puta. A próxima eu vou pegar aqui, ó. A próxima eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Só não, Luan Rocha. Artozem mandou três reais. Fala, pai, manda salve pro Rio Grande do Norte. Quando vai colar aqui de novo? Não ideia, meu mano. Salve aí pro Rio Grande do Norte. Fica aqui, meu mano. Não tem pra que você ficar aí nessa posição que você tá. Não dá threat nenhuma aí. Eu queria dar um hit neles ali pra puxar o Agro, mano. Dar o Wave mais pra trás. Aqui tá perfeita o Wave. Esse é o Wave Manage. Morreram por Sala. É o Early Game de novo. Ah, fica do meu lado, velho. Você tem guarda. O maluco usou Rio ainda. Caralho, velho. Que crime é esse? Não tem pra que você ficar aí. Papa Rabos mandou 5 reais TT, nunca se esqueça que tu é inspiração Caraca, cadê? Ah, vai, que ela não chega Nunca! Porra, ela tá fazendo Ela tá fazendo credo, mano O que mais a gente tem que fazer, cara? Meu Deus do céu, mano A galera não botava fé que o pai ia ser campeão Foi campeão, tirou onda E agora de novo, o pai foi pra bootcamp Tá a galera falando aí que não vai Não vai pegar o challenge na Coreia Mostra pra eles aí, quem é que manda nessa porra O que mais a gente tem que fazer na linha aqui Agrar o jungle e flecha de skill E não sei o que E pinga pro cara vim O cara para pra fazer a porra do crebe Tá ligado? Ele para João Cavalcio que mandou 5 reais Salve, pai Vou conseguir fazer pela minha família O que meu vô não conseguiu Tu é inspiração TMJ Porra, tamo junto, mamãe Aqui eu tenho que dar recalco Prova demais, meu mano, pra cima Ah, faltou pouco, velho Ah, faltou pouco, velho Fala, pai Assistindo a live todo dia, foco total O que tu acha da Samira? Rola um game com ela? Cara, minha Samira é meio cansada, velho Vou ser sincero aqui contigo E eu, e falando a verdade Eu não gosto muito do boneco Tem muitas variáveis pra ela funcionar O Blenair mandou 3 reais Salve, pai Sei que é pouco Mas vai 3 pila aí Para ajudar nas despesas Nós, família Vou ver você lutando pelo seu sonho Obrigado, irmão Torço por você Muito obrigado, irmão Feliz de volta pra você Ah, vai É muito ruim, guys Ela é muito ruim Já dá pra saber pela primeira play Lá que ela parou no creme, mano Gap na selva aqui vai ser Colossal, mano Davi Delvegas mandou 5 reais Salve, pai Te assistindo dar aula pra Coreia de Tarawaká AC Fé com Fé Continua no Foco Sou seu Tan TMJ Se tu é meu tanto é bravo Não vai morrer esse cara Se eu tivesse de BF Daria pra tentar alguma coisa Só de... Tentar, né, velho Nossa, que boomerangue torto O que você tá com esse? Ok. O cara está vindo mesmo? Ele vai completar a rotação? Não é possível, né? Ok. Boa, Fiora. Me dá esperança, moleque. Me dá esperança, Fiora? Só isso que eu preciso, pô. Quem tem esperança não precisa de mais nada, velho. O problema é quando perde a esperança. Aí. Isso aí na vida, tá, guys? Mori. 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 Você para para ter pego o Cleanse, guys? Era, né? Meada, meada. É, nada. Não adianta que flecha é o osso, meada. Zé Raja Copo mandou 5 reais. Fala, BRTT. Aqui do presídio do Roger na Paraíba. Toda a galera assistindo sua live e torcendo por você. Valeu, irmão. Me dá um salve para nós. Tamo junto na força e na torcida. Salve, salve, salve. Muito obrigado. Número BRT na veia. Número torcida do Roger. Tomar no cu. Tu vem na melinha, tu vai ser cobrado, filha da p***. É que o p*** de subir do cara está funcionando, velho. Tem uma visão, mano. Tem uma visão. Eu tenho o Ard, né? Eu teria a visão, né? Se eu apertasse o 4. Muito difícil, né? Apertar. Muito. Tem alguém aqui? Não, Renata. Não, não. Boa, 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 boa. Estou de boa, estou de boa. Esse cara quer flechar. Foi, filha da p***. Ele vai morrer também. O cara matou. O cara matou, viado. O cara matou. O cara matou. Não. Não faça isso para mim, por favor. Não, 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 não. Caique mandou 3 reais. Diversas é foda. Diversas é foda. Abraços. Diversas é foda. Toma aí. É muito bom. Tenho certeza que você vai conseguir esse 2. É nóis, irmão. Obrigado pela mensagem. O cara matou, velho. Ali nem já está dessa porra. Mano, imagina a Renata ter um Wzinho ali naquela play. Ai, meu Deus. Vamos morrer, né? Vai matando, vai matando. Vamos jogando, vamos jogando, seus filha da p***. Vamos jogando, caralho. A pior é que é jogo. A pior é que é jogo e nós gostamos disso. Muito abusado, né? É muita... É muita ousadia, viado. Muita ousadia na gameplay. Pega, varia. Pega, vai estar animado aqui. Bom dia, mano. Tudo bem aí, velho? Salve, pai. Como está sendo a experiência de Boticamp na Coreia? Não olha debaixo da cama, não, TT. Aqui tem um monstro lá embaixo. Toma cuidado. Pode ter alguém debaixo da cama. Não, espera aí, mano. Estou gravando áudio aqui para o TT e está com medo. Aqui estou falando que estou debaixo da cama e está com medo. Brinca com essas porra nova. Belitrick Finger mandou três reais. Salve, pai. O que eu comemorei a tua vitória contra os turcos. Eu chorei naquele dia. Salve, TT. Ver Bruno corre ainda é uma inspiração. É nóis, irmão. TNJ, salve para SJP Paraná. Salve, Paraná. Tamo junto. É... Bom step, irmão. Bom step, irmão. Vamos lá. Acho que eles não botem, é. Sai, viva o deus, mano. Não, não, não. Não faz merda, não. Não faz merda, não, vai. Por isso. Só não faz merda. Dependendo desse maluco, ele vai daivali e foda-se, cara. Venga mandou 3 reais. Barata, manda o XB com duplo jogar um low comigo. Qual é o XB com duplo? Joga um low com... Caralho, velho. Tipo, eu flechei. Depois que eu flechei... Ah, mano, eu só abandono esse cara, viado. Por que ele deu o Qzinho pra cima do Graga na torre, mano? Ah... Caralho, esse vídeo vai ficar forte, mano. Caralho, que merda. Esse aqui é acreditar na Fiora, guys. Aqui é confiar na Fiora, viado. Carregar esse game, mano. Tá muito forte, ele. Tá com esperança, sim. Eu tô com esperança na Fiora. Eu não perdi ainda. Tipo, os caras tão surrende, mano. O jogo tá de boa ainda, velho. Tá um Winnebill pra caralho. Caralho, surrende, mano. Mata todo mundo. Eu confio em vocês, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Só precisa disso, porra. Vamos, vamos, vamos. Não ligo, não ligo de morrer. Não ligo, não ligo. Não ligo, não ligo. Barreira é enfeite. Tá de boa. Vamos ao Tcha-Tcha, então. Foda-se. A Gás corta a cura aqui, que vai ajudar na faixa do Dragon. A Renata não tem W, não, Gás? Também? É só minha culpa também. Tá. É só minha culpa. Beleza. Apertar um botãozinho ali pra mim. Salve. Wzinho não dá, né? É. Pedir demais também. Rapaz, eu sou demais. Pô, para o cara, mano. Pô, o nível é muito baixo dela, cara. O nível é muito baixo. Como que ele não consegue cancelar uma skill dessa, velho? Já trampei no groselho. Ah, meu Deus, cara. Caralho, o Renatinha do céu. Tu vai fazer eu perder a esperança, cara. Galho, voltando a esperança. Aos poucos. Fiora. Vamos. Legal. É assim que se faz. Legal, legal. O nível não cancela? Cancela. Só que você não tem noção que é muito mais fácil o cara que tá parado ali, sem skill nenhuma nele, simplesmente apertar um botão do que alguém que tá correndo, virar pro outro lado e tacar skill. Ele tá sem threat nenhuma do boneco dele, pô. Mas sim, eu podia ter cancelado. Se eu tivesse Prime do Prime, eu tinha cancelado. Mas não estamos no Prime ainda, infelizmente. Mas vamos buscando, vamos buscando. Pink. Legal, Pink é huge. Olha a vai jogando. Venga, mandou três reais. Barata, o X-Bay contanou o álcool com o Renan. Manda ele vir jogar a arão comigo. A Fiora chegou. Esperança voltou. Aê, porra, filha da puta! Deixa a Fiora lá. Deixa a Fiora lá. Wzinho, Wzinho, Wzinho. Ele tá escutando nós, porra. Ah, os caras sabem jogar LOL, mano. Os caras tão sabendo jogar LOL, cara. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Estelangulado, Xingxon, mandou cinco reais. Fala. Salve, TT. Cola hoje na ponte Xingxon. Leva seu celular para tirarmos uma foto bem bonita. Vai solo. Tomara o cubo, Leve. Não gosto dessa posição aqui para paitar. Não. Eu só vou guivar aquele mid e foda-se. Muito melhor a gente juntar bot aqui. As chances da merda é muito menor. Eles vão dar engage. Eles vão dar engage. Errou. Ah, nossa. Renata muito forte. Renata muito forte contra esse... Ih, olha lá. Todo durinho. Puta que barulho. Ah, vai. Tá, clean. Clean. Aqui eu vou pegar água. Aí, voltei. Saí. Caralho. Tô morrendo para a torre. A gente quer GG? A gente quer buscar esse GG? A gente quer buscar esse GG? Não dá, né? Ou dá? Não sei se dá, mas não vai buscar, filha da puta. Esperança, galera. O Pires mandou 5 reais. TT, o que tá achando da sua lock coreana? Mais fácil que a brasileira? Kaká? Mais fácil de ganhar, sim. Os caras estão começando a jogar o logo bonito. Já era carregou? Pô. É esperança às vezes nos caras, velho. Carregou, mas a gente fez um... A gente inofou e no útil também. Vamos ser sinceros aqui? Que a nossa lane a gente ganhou. Tá de boa. A gente era uma trete no jogo. A gente era uma trete no jogo. Os caras tinham que me focar na fight. A gente não era inútil. Eu vou honrar todo mundo aqui, velho. Bebetim 258 mandou 5 reais. Salve, TT. Manda um salve pro Gordal da Chiota, pro Flavinho, pro Pedor e pro Bondi das Maravilhas. Isso. É um... É um grupo de pagode? É um grupo de pagode, né? Eu tô refletindo aqui quando que o LOL vai começar a punir, tá ligado? Essas vitórias aqui. Quando será que ele vai começar a punir? Mano, como que o KDA do Draven tá 2.9? Mano, eu tava fidando muito antes com ele, cara. Cara, como é que tá 2.9? Eu tô amassando os jogos, viado. 4, 2, 4, 0. Não dá pra ver mais. 3, 6. 15, 2. 6, 0. Mano, tão me sabotando, viado. Que 2 de KDA é esse aqui, cara? Tá errado, pô. Não tá bugado? Não tem que atualizar, não. Ele tem 19 jogos ali, velho. É o KDA de 4.5. Pô, mas se bem que KDA... É, 3 de KDA é bom. Mas, pô, era pra tá maior, velho. Mano, Rank 1 tem 1.940. Alve, TT. Aqui quem fala é o Pedro Pomba, do tempo da escola. Lembra que você tinha me dado esse apelido? Porque eu nasci com 3 dedos na mão. É o Pedro também. Às vezes você não reconhece. É o Pedro Pé de Galinha. Tamo junto. Só passei pra dar um salve. E aí, já tem um salve. E aí, já tem um salve. E aí, já tem um salve.